Venha receber as bênçãos, venha falar de Jesus Venha contar de Cristo, que Cristo é vida, que Cristo é luz Contar que Cristo cura, que o sangue queima os pecados Contar que já está liberto, porque Jesus vive ao Teu nome Paz, Senhor Jesus, povo de Deus, Paz, Senhor Jesus, Pastor Gerson Eu venho através desse áudio testemunhar, testificar uma cura que eu recebi do meu Senhor Nessa madrugada, nesse dia de hoje ainda, umas 13 e meia da madrugada mais ou menos Pedi oração no canal do Pastor Gerson Que eu estava com uma dor muito forte nas pernas, nas cadeiras, nos quadris Que não passava dias que eu estava assim, quase uma semana já E eu usei a minha fé Eu pensei, esse Deus vai me curar, o Deus que eu sirvo, ele vai além da medicina É o Deus que abriu o mar vermelho É o doutor do céu, é o médico dos médicos Os milagres não cessaram ainda Nem vai cessar em nome de Jesus Cristo Pastor Gerson fez uma oração fervorosa Eu fui curada, a dor sumiu Eu estava de joelho Eu pude levantar, baixar Eu pude pular em espírito feliz e alegre E glorificado, exaltado seja o nome desse Deus maravilhoso Esse Deus que tudo pode O meu nome é Sônia Maria Eu congrego na igreja IPDA Moro aqui em Santa Maria, Rio Grande do Sul E glorifico o Senhor Deus Glorificamos Deus ama aqueles que buscam pela madrugada Estar na palavra Eu amo aqueles que buscam pela madrugada Me encontrarão, me acharão E através dessas lives maravilhosas Essas lives de doutrina De servos de Deus Que Deus tem usado Para entregar o alimento O alimento espiritual Comida que vem do céu E esse Deus é maravilhoso Eu glorifico Mais uma vez exalto o nome desse Deus maravilhoso E esse testemunho é para acrescentar a fé Acrescentar a fé Muitas vezes estamos em ferro Muitas vezes estamos em casa Temos que glorificar o Senhor, igreja Orar, jejuar, buscar Buscar, buscar o Senhor cada vez mais Que com o Senhor nós tudo podemos Como diz em Filipenses 4,13 Tudo posso naquele que me fortalece Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus Mas que maravilha É aquilo que o Senhor tem operado A cada momento A cada madrugada de oração Porque Deus Ele cura Onde a medicina não alcança Você aí que ainda não tem participado Das lives e passa a participar Na oração da uma hora da manhã Venha também receber as bênçãos E que Deus abençoa A cada inscrito deste canal Você que ainda não é inscrito Se inscreva meus irmãos E venha acompanhar As programações da madrugada Que Deus possa derramar Muitas bênçãos Sobre a vida de cada inscrito deste canal Em nome de Jesus Cristo Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Fiquem todos na paz do Senhor Jesus